Em 1922, quando o Brasil comemorava os 100 anos de independência política de Portugal, um grupo de artistas se reuniu em São Paulo durante a Semana de Arte Moderna. A proposta da semana era fazer no campo da cultura e das artes a independência do Brasil em relação à Europa. Uma das características modernistas foi a pesquisa de temas do folclore brasileiro, como fizeram Mário de Andrade, Cassiano Ricardo e o poeta gaúcho Raul Bopp. Bopp nasceu na Vila Pinhal, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 4 de agosto de 1898, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 2 de junho de 1984. O poema narrativo Cobra Norato é a principal obra de Raul Bopp, inspirado em uma viagem que ele fez pelo interior do Brasil. O poema conta a história de um herói que, depois de matar a cobra norato, veste o couro do animal e sai pelo mundo amazônico na busca da filha da Rainha Luzia, com quem ele deseja se casar. Começando a nossa viagem, assistiremos ao primeiro episódio de Cobra Norato. Nosso herói sai à procura de sua noiva, filha da Rainha Luzia, seguindo pela floresta misteriosa, navegando por entre águas desconhecidas e se encontrando com vários animais e habitantes do mundo amazônico, como sapos, jacarés, saracuras, guaribas, mexilhões e guaxinins. Nesse início de viagem, nosso herói encontra o seu amigo de busca, o Tatu de Bunda Seca, e vê em sonhos, pela primeira vez, a filha da Rainha Luzia. Um dia, eu hei de morar nas terras do sem fim. Vou andando, caminhando, caminhando. Me misturo no ventre do mato, mordendo raízes. Depois, faço puçanga de flor de tajá de lagoa e mando chamar a Cobra Norato. Quero contar-te uma história. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Faz de conta que há luar. A noite chega, mansinho. Estrelas conversam em voz baixa. Brinco, então, de amarrar uma fita no pescoço e estrangulo a cobra. Agora sim, me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr mundo. Vou visitar a Rainha Luzia. Quero me casar com sua filha. Então, você tem que apagar os olhos primeiro. O sono escorregou nas pálpebras pesadas. Um chão de lama. Rouba a força de meus passos. Começa agora a floresta cifrada. A sombra escondeu as árvores. Sapos beiçudos espiam no escuro. Aqui, um pedaço de mato está de castigo. Arvorezinha tacocoram-se no charco. Um fio de água atrasada lambia lama. Eu quero ver a filha da Rainha Luzia. Agora são os rios afogados bebendo o caminho. A água resbala pelos atoleiros afundando, afundando. Lá adiante a areia guardou os rastros da filha da Rainha Luzia. Agora sim. Vou ver a filha da Rainha Luzia. Mas antes tem que passar por sete portas. Ver sete mulheres brancas de ventres despolvoados, guardadas por um jacaré. Eu só quero a filha da Rainha Luzia. Tem que entregar a sombra para o bicho do fundo. Tem que fazer mirongas na lua nova. Tem que beber três gotas de sangue. Só se for da filha da Rainha Luzia. A selva imensa está com insônia. Pois sejam árvores solentas. Ai, que a noite secou. A água do rio se quebrou. Tenho que ir embora. Me sumo sem rumo no fundo do mato, onde as velhas árvores grávidas cochilam. De todos os lados me chamam. Onde vais, cobra norato? Tenho aqui três arvorezinhas jovens à tua espera. Não posso. Eu hoje vou dormir com a filha da Rainha Luzia. Sigo depressa machucando a areia. Erva picão me arranhou. Caules gordos brincam de afundar na lama. Galinhos fazem... Deixa eu passar que vou pra longe. Moitas de tiririca entopem o caminho. Ai, pai do mato. Quem me quebrou com o mal olhado e virou meu rastro no chão? Ando já com os olhos murchos de tanto procurar a filha da Rainha Luzia. O resto da noite me enrola. A terra agora perde o fundo. Um charco de umbigo mole me engole. Onde irei eu que já estou com sangue doendo das mirongas da filha da Rainha Luzia? Onde irei eu que já estou com sangue doendo esta é a floresta de hálito podre parindo cobras rios magros obrigados a trabalhar a correnteza se arrepia descascando as margens gosmentas raízes desdentadas mastigam lodo num estirão alagado o charco engole a água do igarapé pede o vento mudou de lugar um assobio assusta as árvores silêncio se machucou cai lá diante um pedaço de pau seco um berro atravessa a floresta chegam outras vozes o rio se engasgou num barranco espia-me um sapo-sapo aqui tem cheiro de gente quem é você? sou a cobra norato vou me amasiar com a filha da Rainha Luzia aqui é a escola das árvores estão estudando geometria vocês são cegas de nascença tem que obedecer ao rio ai 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 nós somos escravos do rio vocês estão condenadas a trabalhar sempre sempre tem obrigação de fazer folhas para cobrir a floresta ai 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 nós somos escravos do rio vocês tem que afogar o homem na sombra a floresta é inimiga do homem ai 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 nós somos escravos do rio atravesso paredes espessas ouço gritos miúdos de Aime Acuda estão castigando os pássaros se não sabem a lição vocês tem que ser árvores ai 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 o que é que você vai fazer lá em cima? tenho que anunciar a lua quando ela se levanta atrás do mato e você? tenho que acordar as estrelas em noite de São João e você? tenho que marcar as horas do fundo da selva passo das beiras de um encharcadício um plasma visguento se descostura e alaga as margens debruadas de lama vou furando paredões moles caio num fundo de floresta enxada alarmada, mal assombrada ouvem-se apitos um bate que bate estão soldando serrando serrando parece que fabricam terra ué estão mesmo fabricando terra? chiam longos tanques de lodo pacuema os velhos andames podres se derretem lameiros se emendam mato amontoado derrama-se no chão correm vozes em desordem berram não pode! será comigo? passo por baixo de arcadas folhudas arbustos incógnitos perguntam já será dia? manchas de luz abrem buracos nas copas altas árvores comadres passaram a noite tecendo folhas em segredo vento ventinho assoprou de fazer cócegas nos ramos desmanchou escrituras indecifradas ai, tenho pressa vou andando, furto a bocas onde estou? árvores de galhos idiotas me espiam águas de funtas estão esperando a hora de apodrecer escorrego por um labirinto com árvores prenhas sentadas no escuro raízes com fome mordem o chão carobas sujas levantam os vestidos como cachos de lama pingando açaí espernautas movem as folhas lentas no ar pesado como pernas de aranha espetadas num caule miritis abrem os grandes leques vagarosos sapo sozinho chama chuva no fundo uma lâmina rápida risca o mato trovãozinho roncou já vou vem de longe um trovão de voz grossa resmungando abre um pedaço de céu desabam paredões estrondando no escuro arvorezinhas sonham tempestades a sombra vai comendo devagarzinho os horizontes inchados desaba a chuva lavando a vegetação vento saqueia as árvores folhudas de braços para o ar sacode o mato grande nuvens negras se amontoam monstros acocorados tapam os horizontes veiçudos palmeiras aparam o céu alarmam-se as tiriricas saracurinhas piam, piam, piam guariba lá adiante puxa a reza as lagoas arrebentaram água rasteira agarra-se nos troncos rolam galhos secos pelo chão o charco em barriga como um bem-vem de plantinhas miúdas da enxurrada árvores encalhadas pedem socorro mata-paus vão pente de saúde e se abraçam o céu tapa o rosto chove 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 ai que estou perdido num fundo de mato espantado mal acabado me atolei num útero de lama o ar perdeu o fôlego um cheiro choco se esparrama mexilhões estão de festa no atoleiro atrás de troncos encalhados ouço guinchos de um guaxinim parece que vem alguém nesse escurão sem saída ô lelé quem vem lá eu sou o tatu de bunda seca ah compadre tatu que bom você vir aqui eu quero que você me ensine a sair dessa goela podre então se segure no meu rabo que eu lhe puxo agora quero um rio emprestado pra tomar banho quero dormir três dias e três noites com o sono da cutipuru você me espere que depois vou lhe contar uma história acordo a lua nasceu com olheiras o silêncio dói dentro do mato abriram-se as estrelas as águas grandes se encolheram com sono a noite cansada parou ai compadre tenho vontade de ouvir uma música mole que se estire por dentro do sangue música com gosto de lua e do corpo da filha da rainha Luzia que me faça ouvir de novo a conversa dos rios que trazem queixes do caminho e vozes que vêm de longe surradas de ai 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 atravessei o treme treme passei na casa do minhocão deixei minha sombra pro bicho do fundo só por causa da filha da rainha Luzia levei por sanga de cheiro e casca de tinhorão fanfan com folhas de trevo e raiz de mocura caá mas nada deu certo ando com uma jurumenha que faz um doizinho na gente e mexe com sangue devagarinho ai compadre ai compadre não faça barulho não é a filha da rainha Luzia é a filha da rainha Luzia talvez da rainha esteja o mundo vai aonde andará eu quero somente ter os seus olhos molhados dividir dividir seu corpo ao caminho amarelo talvez amarelo de longe eu virei girar o mundo para ter que se lutar fria da rainha Luzia ai ai não faça barulho ai não faça barulho não faça barulho Neste segundo bloco Cobra Norato depois de se encontrar com Tatu tomar banho e dormir por três dias e três noites segue sua viagem na busca da filha da rainha Luzia com quem pretende se casar passa na casa do minhocão se refresca nas águas do Amazonas e segue cruzando com outros bichos da floresta Inhambu Pixi Pixi Marreca e Garça Morena encontrando enfim com a Pororoca quando as águas do rio chegam ao mar e o mar revoltoso invade o rio Amazonas Cobra Norato e o Tatu depois de tantas andanças com fome vão ao Putirum comer farinha e escutam as histórias do Boto A noitinha Cobra Norato e o compadre Tatu viram gente e entram em uma festa tomam cachaça a tal da xeribita tocam viola e cantam acompanhados pelo coro de vozes dos participantes da festança a festa estava tão boa que o nosso herói quase arranja uma namorada a madrugada vem se mexendo atrás do mato clareia os céus se espreguiçam arregaçam-se os horizontes no alto de um comandá está cantando a Maria Dia acordam-se raízes com sono riozinho vai pra escola está estudando geografia arvores acocoradas lavam galhos despenteados na correnteza gaivotas medem o céu horizontes riscados de verdes me chamam compadre vamos pro lago Onsapoyema temos que pegar distância antes de chegar a maré baixa este rio é nossa rua e o capipirixi rima rima deste lado quero ficar desfechado sobre o capipirixi eu vou convidar a noite para ficar por aqui solzinho infantil cresceu engordurado e alegre arvorezinhas impacientes mamam luz não escorrendo das folhas tira a mão daí não me empurre fêndre-se floresta gritam enche-me o o ou o o o Nacos de terra caída vão fixar residência mais adiante, numa geografia em construção. Mamoranas de beira de rios sonham viagens. Derretem-se na correnteza cidades elásticas em trânsito. O sol tinge a paisagem. Lá adiante, nadam árvores de beiços caídos, movendo os longos galhos contrariados. Meio dia de um céu demorado. Quebra-se na mata o grito de um arapapá. Coagulam-se estirões visguentos, estendidos ao sol para secar. Enruga-se o charco como um ovário cansado. Um socoboi, sozinho, bebe silêncio. Longe, atrás de um fio de mato esmagado, estiram-se horizontes. O sol belisca a pele azul do lago. À beira das canaranas, dormem saúrios encouraçados. Vou refrescar o corpo com o mergulho. Se eu demorar muito, você me chama, hein? Hum, hum. A água tem a molura macia de perna de moça, compadre. Eu me chamo, hum. Eu me chamo, hum. Estão muito osso, Gafinha branca, Amor, e só que o lago, herói em cima. Pesa um mormaço. Dói a luz nos olhos. Sol parece um espelhinho. Vozes se dissolvem. Passarão sozinho, risca a paisagem bojuda. O mar fica longe, compadre. Fica. São dez léguas de mato e mais dez léguas. Então vamos. Está começando a escurecer. A tarde esticou a asa vermelha. Toiceiras de capimembeca escrevem sombras longas nas areias usadas. Uma nhambu se assusta. Ecoa no fundo sem resposta o grito cansado de um pixi-pixi. Encolhe-se a luz do dia devagarzinho. Vou ficar com os olhos entupidos de escuro. Adeus, marreca toicinho. Adeus, garça morena da lagoa. Apagam-se as cores. Horizontes se afundam num naufrágio lento. A noite encalhou com um carregamento de estrelas. A floresta vem caminhando. Abra-se que eu quero entrar! Movem-se raízes com pernas atoladas. Águas de barriga cheia espreguiçam-se nos igapós. O charco desdentado rumina a lama. Ué? Aqui vai passando um riozinho de águas órfãs fugindo. Ai, glu-glu-glu! Não diz nada pra ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Ai, 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 ai! Então mande chamar a chuva, compadre! Há gritos e ecos que se escondem. Aflições de falta de ar. Árvores corcundas com fome mastigando. Estalando entre roncos de ventres desatufados. Chô, compadre! Eu também já estou com fome. Então deixa eu assoprar na barriga. Esta lagoa está com febre. Enchou? A água parou. Ai, eu era um rio solteiro. Vinha bebendo o meu caminho. Mas o mato me entupiu. Agora estou com o mútero doendo. Ai, 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 ai. Grita sozinha perdida dentro do mangue. Uma seriquara. Quara. 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 Vamos rumar para as bandas do Bailique para ver chegar a Pororoca. O Mangue pediu terra emprestada para construir aterros gosmentos. Ligam raízes famintas. A água engomada de lama resvala devagarinho na vaza mole. Abrem-se pântanos de aninga nas clareiras alagadas. Raízes descalças afundam-se nos charcos. Moitas garranchentas amarram o caminho. Pressa, compadre. Temos que chegar antes da lua. Esta costa baixa pegou o verão. O rio se encolheu, a água se retirou. O vento rói as margens de beiços rachados. O Mangue de cara feia vem de longe, caminhando com a gente. Noite pontual. Lua cheia apontou. Pororoca roncou. Vem que vem vindo como uma onda enxada, rolando e embolando com a água aos tombos. Vagalhões avançam pelas margens espantadas. Um pedaço de mar mudou de lugar. Somem-se ilhas menores debaixo da onda pojuda arrasando a vegetação. Fica para trás o Mangue, aparando o céu com os braços levantados. Florestinhas se somem. A água comovida abraça-se com o mar. Estalam árvores quebradas de tripa de fora. Pororoca traz de volta a terra imigrante que fugiu de casa levada pela correnteza. Paisagem encharcada. O luar espesso amansa as águas. Árvores parecem pássaros inchados. Voltam lentamente rio acima. Comboios de matupaz para a construção de novas ilhas numa engenharia silenciosa. O rabo d'água se some. Vai descansar debaixo da lua, na ponta da siriaca. Vamos aproveitar a força da enchente? Pois se agarre neste pau de balsa. Aquela polpa de mato está me puxando os olhos. Então navegue para lá, compadre. Noite Grande A pecum de beira d'água está gostoso. Hoje tem céu que não acaba mais. Esticado até aquele fundo. Bom se eu pudesse empurrar horizontes. Ver terras com florestas decotadas. Numa noite enfeitada de lua com cachos de estrelas. Estou de moçango lá. Dentro do mato de árvores niqueladas, silêncio fez chinquã. Grilos dão aviso. Respondem lá adiante. Sapos com dor de garganta estudam em voz alta. Céu parece uma geometria em ponto grande. Há tanta coisa que a gente não entende, compadre. O que que haverá lá atrás das estrelas? Amor, chuviá, chuverescó. Amor, chuviá, chuverescó. Estava lavando roupa mania Quando o boto me pegou. Compadre, eu já estou com fome. Vamos lá pro Putirum roubar farinha? Putirum fica longe. Pouquinho só chega lá. Cunhado Jabuti sabe o caminho. Então vamos. Vamos lá pro Putirum, vamos lá pro Putirum, Putirum, Putirum. Vamos lá roubar tapioca. Putirum, Putirum. Vamos lá roubar tapioca. Putirum, Putirum. Mulheres trabalham nos ralos, mastigando os cachimbos Chia a caroeira nos tachos Mandioca a puba pelos tipitis Joaninha Vinten, conte um caos Caos do quê? Qualquer um Eu vou contar o caos do boto Putirum, putirum Amor chove e ao chuveiro escorra Eu vou lavando roupa, maninha Quando o boto me pegou Ô Joaninha Vinten, boto era feio ou não? Ai, era um moço loiro, maninha Tocador de violão Me pegou pela sintonia E depois, o que aconteceu? Gente, olha a tapioca embolando nos tachos Mas que bobo safado Putirum, putirum A festa parece animada, compadre Vamos virar gente pra entrar? Então vamos Boa noite Boa noite Aí não me conhece não Perguntarão Quem será? Se for de bem, pode entrar Então peço licença pra quebrar um verso pra dona da casa Angelinha foi a miúda Que foi que te entristeceu Foi o vento que não trouxe Notícias de quem se pôs Foi o vento que não trouxe Foi o vento que não trouxe Flor de tinte e murchou logo Nas margens brigaram a pé Foi o vento que não trouxe Foi o vento que não trouxe Na areia não deixou nome O rastro o vento levou Puxa, mas o chorado na viola, compadre Mano, experimente um golinho de cachaça ardosa Pra tomar sustança Então abram roda A encerrado, adeus Maria Não leva meu bem pra lá Taja Taja que traz mal a goiro Não pia perto de mim Taja Taja da folha comprida Não pia perto de mim Taja Quando anoitece na serra Tenho medo que ela se vá Taja Mexa com o corpo velho Trance pernas com a moça, compadre Etapa Contra Taja Esse de comer tá ficando bom Passe a coitê com farinha pra gente Pimenta pegou fogo na boca Então desentupa a goela com tiqueira Murumutum, murumutum Olha, compadre Aquela moça está toda dobradinha por você Já está na hora de ir embora Esquente o corpo com uma xeribita Que ainda temos que pegar muito o chão longe Vamos Compadre, escute uma coisa aqui no ouvido Joaninha vim, tem que vir junto Nada disso É muito tarde Traga umas ervas de surra cachorro E vamos pegar o corpo que ficou lá fora Neste terceiro e último bloco Seguindo viagem, Cobra Norato participa de uma pajelança E assiste a onça entrar no corpo do pajé Depois da pajelança, Cobra Norato e Tatu, já chegando a Macapá Cruzam com a boiuna, a cobra grande que rouba a moça virgem Cobra Norato busca auxílio para vencer a cobra grande E proteger a moça que ainda não conheceu o homem Na casa da boiuna está a filha da rainha Luzia pronta para o casamento Cobra Norato rouba a moça e manda o Tatu convidar para suas núpcias Sua madrinha Maleita, Joaninha Vintém, pajé Pato, Boi Quechume, os Chicos, Maria Pitanga, João Ternura E até os artistas modernistas Augusto Meyer e Tarsila do Amaral Todo o povo de Belém, Porto Alegre e São Paulo Por sinal, cidades em que o poeta Raul Bopp morou Noite está bonita Parece envidraçada Dormem sororoquinhas na beira do rio Árvores nuas tomam banho Jacarés em férias mastigam estrelas que se derretem dentro d'água Entre toiceiras de macegas passa uma sussuarana com sapatos de seda Bentinho penteia as folhas de embaúba A paisagem se desfia num pano de fundo Cunhado Jabuti torceu o caminho Dê lembranças A dona Jabota Enquanto é noite Com todo esse céu espaçoso e tanta estrela Vamos andando Machucando estradas Mais adiante uma pajé lança No escuro, a um canto do rancho Pajé subia comprido Chamando o mato Mato Quero minha onça caruana Maracá de chama Onça chegou Saltou Entrou no corpo do pajé Quero dafiar Quero fumar Quero dança de arremedar Não gosto de fogo Mestre Paricá chama os doentes De cesão, de inchaço no ventre Espinela caída Só quem sabe curar isso É mãe do lado Quem entende de inchaço no gutinga Pajé faz uma benzedura De distorcer quebranto E depois fuma e defuma Fumaça de mucurana Gervão com cipote tiga E favas de comaru Em seguida Pega uma figa de angola Risca uma cruz no chão E varre o feitiço do corpo Com penas de ema O último caruana Pede tafiar a dança de arremedar Pajé tonteou Se acocorou Foi se sumindo Assobiando baixinho Fiu 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 Então contrata o mato Para fazer mágica A floresta se avoluma Movem-se e espantalha os monstros Riscando sombras estranhas Pelo chão Árvores encapuçadas Soltam fantasmas Com visagens do lacivai O luar amacia o mato sonolento Lá adiante O silêncio vai marchando Com uma banda de música Floresta ventríloca Brinca de cidade Movem-se arbustos cúbicos Sob arcadas de samaúma Palmeiras aneladas se abanam Jaburus de monóculo Namoram estrelas míopes João cutuca Belisca as árvores Passa lá embaixo A escolta do rei de copas Curvam-se as canaranas Chegam de longe Ruídos anônimos Quem é que vem? Bem-vindo a um trem Maria Fumaça Passa, passa, passa 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 O mato se acorda Os pós fazem intrigas No alto dos galhos Desatam-se engargalhadinha Uma árvore telegrafou para outra. Desembarcam vozes de contrabando. Sapos soletram as leis da floresta. Lá em cima, um curió toca flauta. Estira-se o rio. O mato é um acompanhamento. Desfiam-se as distâncias entre manchas de neblina. Lá vai indo o navio, compadre. Aquirana boia pita. Uma árvore abana, adeus, do alto de um galho. Escuta, compadre. O que se vê não é navio. É a cobra grande. Mas o casco de pata? As velas embojadas de vento? Aquilo é a cobra grande. Quando começa a lua cheia, ela aparece. Vem buscar moça que ainda não conheceu o homem. A visagem vai se sumindo para as bandas de Macapá. Neste silêncio de águas assustadas, parece que ainda ouço um soluço quebrando-se na noite. Coitadinha da moça. Como será o nome dela? Se eu pudesse, ia assistir o casamento. Casamento de cobra grande chama desgraça, compadre. Só se a gente arranjar mandinga de defunto. Ué, então vamos. Lobisomem está de festa no cemitério. Abre-te vento, que eu te dou um vintém queimado. Preciso passar de pressa, antes que a lua se afunde no mato. Então passa, meu neto. Pai, 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 pai Dente de ouro, para a noiva da cobra grande. Que mais que tu leva? Levo cachaça. Então deixa o povo, que pode passar. Canta um pitiro pitiro no fundo do mato. Silêncio não respondeu. Matinta Pereira vem chegando. Bom se deixar um naco de fumo por Curupira, compadre. Estamos chegando na ponta do escurrega. Aracuã fica de guarda. As moças vão tomar banho no escondido. Presta que pena, compadre. Senão a gente espiar cheiroso. Força pra frente que já é tarde. Devagar, que chão duro dói. Xô, xô. Só temos um palmo de lua lá em cima. Devagar, que chão duro dói. Xô, xô. Se a bruxa de olho comprido acorda, espalha malefício. Devagar, que chão duro dói. Xô, xô. Oh, pressa, compadre. Já avistei serra do vento do lado de lá do luar. Terras de cobra grande começam atrás do pantanal. Ai, compadre. Quero três fôlegos de descanso que o ar entupiu. Então, esperazinho um pouco. Vou buscar poçanga pra distorcer o mal-olhado. Ou sumiando no mato a alma de gato. Quinquã, quando pia, é mau-agoiro. Esta é a entrada da casa da boiuna. Lá embaixo, há um tremedal. Cururu está de sentinela. Desço pelos fundões da grota, no escuro de se esconder. O chão oco ressoa. Silêncio não pode sair. Há fossas de boca inchada. Por onde será que isso sai? Sai na guela da panela. Ai, o medo já me pomixa a barriga. Lá adiante, num estirão mal-assombrado, vai passando uma canoa carregada de esqueletos. Neste buraco do espia, pode-se ver a noiva da cobra grande. Compadre, tremi de susto. Parou a respiração. Sabe quem é a moça que está lá embaixo? Nuinha como uma flor. É a filha da rainha Luzia. Então corra com ela depressa. Não perca tempo, compadre. Cobra grande se acordou. Sapo boi, faça barulho. Ai, quatro ventos, me ajudem. Quero forças para fugir. Cobra grande, vem que vem vindo para me pegar. Já te pego, já te pego, já te pego, já te pego. Força caminho depressa. Que a boiuna vem lá atrás com uma trovoada de pedra. Vem amassando, Márcio. Ué! Passou rasgando o caminho. Arvorezinhas ficaram de pescoço torcido. As outras rolaram esmagadas de raiz para cima. O horizonte ficou chato. Vento correu, correu, mordendo a ponta do rabo. Pajé pato, lá adiante, ensinou caminho errado. Cobra norato com uma moça. Ah, foi para Belém. Foi se cavar. Cobra grande esturrou direito para Belém. Deu uma estremeção. Entrou no cano da Zé e ficou com a cabeça enfiada debaixo dos pés de Nossa Senhora. Cobra grande esturrou. Cobra grande esturrou. E agora, compadre, vou de volta para o sem fim. Vou lá para as terras altas, onde a serra se amontoa. Onde correm os rios de águas claras, entre moitas de Molungu. Quero levar minha noiva. Quero estarzinho com ela. Numa casa de morar com porta azul pequenininha. Pintada lápis de cor. Quero sentir a quentura do seu corpo de vai e vem. Querzinho, querzinho de ficar junto, quando a gente quer bem, bem. Ficar à sombra do mato. Ouvir a jurucutu. Águas que passam cantando para a gente se espreguiçar. E quando estivermos à espera, que a noite volte outra vez. Hei de lhe contar histórias, escrever nomes na areia para o vento brincar de apagar. Pois é, compadre, siga agora o seu caminho. Procure minha madrinha maleita. Diga que eu vou me casar. Que eu vou vestir minha noiva com um vestidinho de flor. Quero uma rede bordada, com ervas espalhar cheiroso. E um tapetinho titinho de penas girapuru. No caminho, vá convidando gente para o cachire grande. Haverá muita festa, durante sete luas, sete sóis. Traga a Joaninha Vintém, o Pajé Pato, Boi Quechume. Não se esqueça dos chicos. Maria Pitanga, João Ternura, o Augusto Meyer, Tarsila, Tati Zinha. Que era o povo de Belém, de Porto Alegre, de São Paulo. Pois então até breve, compadre. Fico lhe esperando, atrás das Serras do Sem Fim. Fico lhe esperando, at least. Fico lhe esperando. Nós acabamos de assistir as viagens de Cobra Norato, com os movimentos dos bonecos do grupo mineiro Giramundo. O Giramundo, desde janeiro de 1971, conta histórias através da arte dos bonecos, sob a maestria de Álvaro Apocalipse. Só o espetáculo Cobra Norato tem mais de 80 bonecos, e na adaptação para vídeo contou com 10 manipuladores trabalhando em sincronia para compor as cenas. Deste modo, os bonecos de fio, de vara e de balcão ganharam vida. Assim, despedindo de todos, o Giramundo e Cobra Norato seguem por esse mundaréu. Pois então, até breve, compadre, fico-lhe esperando atrás das terras do sem fim. Música 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 Música